Uma bola de pano Na ladeira a correr um ar E o céu no olhar de um puto Uma fisga que atira as pranças Um pardal de calções astuto E a força de ser criança Contra a força de um churro que é bruto Parecem bandos de pardais Ao soltar os putos Os putos São como índios capitães A malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai Tem a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo Ouçamos os putos deste povo Aprenderem a ser homens Onde estátu Onde estátu Onde estátu Onde estátu Onde estátu Do homem novo As caricas brilham na mão A vontade que salta ao eixo E um puto que diz que não Se a porrada vier, não deixo Um borlindo amafado na escola Um peão na algebeira sem cor E um puto que pede e esmola Porque a fome lhe abava a dor Parecem bandos de pardais À solta Os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens Aprenderem a ser homens Uma bola de pano Num charco Um sorriso traquina Um chute Na ladeira a correr Um ar E o céu no olhar De um puto Uma fisga que atira As pranças Um pardal de calções Astuto E a força de ser criança Contra a força de um chute Que é bruto Parecem bandos de pardais À solta Os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens No Aprendes Sos Aprendes O Aprended Aprendes 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 Áprendes Abre As caricas brilham na mão A vontade que salta ao eixo E um puto que diz que não Se a porrada vier, não deixo Um burlindo amafado na escola Um pião na algebeira sem cor E um puto que pede e esmola Porque a fome lhe abava a dor Parecem bandos de pardais A solta, os putos, os putos São como índios capitães Da malta, os putos, os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprendirem a ser o meu 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 Aprendirem a ser o meu